O Lagoinha GC já está no ar, hoje com uma entrevista maravilhosa com o Pastor Ciro, uma mensagem de Deus também ao seu coração que será compartilhada nos GCs, então você não pode ficar de fora de todo o nosso programa. Deus abençoe. Estamos aqui mais uma vez em volta dessa mesa no Lagoinha GC, nesse programa que tem abençoado milhares de pessoas, todo o investimento que nós fazemos por meio de cada casa, e hoje uma satisfação ainda maior, estou aqui com o Pastor Ciro. Seja bem-vindo, Pastor. Deus te abençoe. O Pastor Ciro congrega na Lagoinha de Lagoa Santa, bem pertinho aqui de Belo Horizonte, aquela cidade maravilhosa, e eu quero, nesses próximos minutos aqui, trocar essa ideia com o Pastor Ciro, de tudo que Deus tem feito nele, através da vida dele, na questão dos pequenos grupos. Pastor Ciro, é sempre muito bom saber que as Lagoinhas, elas têm investido nesse trabalho de pequeno grupo. Nós entendemos que a visão de pequeno grupo, ela não é um ministério, é uma visão, é a visão da igreja, é o coração da igreja, é onde se há pastoreio, relacionamento, edificação, serviço, e a gente sabe muito bem os benefícios que é uma pessoa participar de um pequeno grupo. Para começar, eu queria que você me contasse como tem sido a sua experiência. Sei que você é supervisor, superintendente, que você cuida de líderes também, mas como tem sido a sua experiência de liderar um GC? Essas experiências são magníficas, maravilhosas. Eu fico por conta da implantação de alguns GCs e, infelizmente, às vezes, na metade da caminhada, eu tenho que levantar um líder e ir para outros GCs. Mas eu tenho que ter cemunhos maravilhosos, os tempos que eu tenho ficado nos GCs. Milagres têm acontecido, curas, né? E é importante esse cuidado de estar perto ali todas as semanas, às vezes nas dificuldades tanto do anfitrião quanto das pessoas ali, estar cuidando e vendo as coisas florindo da forma que o Senhor quer. Da forma que o Senhor quer, né? Casamentos, maridos deixando o alcoolismo, droga através do GC, desse trabalho, desse cuidado. E a gente leva um pouquinho daquilo que a gente viveu também, né? De quando a gente veio para a Lagoinha, eu e minha esposa, do cuidado que a gente teve com os nossos primeiros líderes, aquele amor todo. A gente leva isso também que ficou dentro de nós bem marcado. Refletiu o que vocês receberam. Tem quanto tempo que vocês chegaram dentro de um GC de Lagoinha? Seis anos. Seis anos. Seis anos. Tem seis anos que você, juntamente com a sua família, foi impactado por esse cuidado. E é tão interessante que quando a gente começou, o GC era no dia de quinta-feira à noite, comecei a estudar à noite, eu falei, não, vou ter que procurar um outro GC para me ir aos sábados. O que eu fiz? O GC só tinha aos sábados em Belo Horizonte. Na época eu morava em Vespasiano, saía todo sábado à tarde, vinha no GC em Belo Horizonte para mim não ficar fora do GC, porque o cuidado foi tão grande, foi tão benéfico para minha família que eu não quis deixar de participar. Deixar de participar. E isso tem, de alguma forma, gerado em você um crescimento ministerial, né? Enfim, sei que você hoje também lidera essa parte de formação do Carisma Start que nós temos, que é esse curso, esses cursos de aprofundamento, de formação de líder. Você tem tido muitos desafios na formação de novas pessoas, como é que tem sido a sua experiência? Sim, eu sim, né? Porque às vezes as pessoas chegam todas empolgadas no curso do Carisma Start achando que ao término do curso, daquela sequência, do aprofundamento, do ID, elas já estão capacitadas de liderar. E infelizmente não é assim. Ontem mesmo a gente estava sentado com os pastores lá da nossa igreja, falando com eles dos desafios para esse próximo ano, que já em janeiro a gente já tem 4, 5 GCs para abrir. E como eu trabalho com essa parte do Carisma Start, então eu já tenho a visão dos possíveis líderes. Que vão! E também já trabalho junto com os supervisores para quando eles forem levantar um GC, os novos casais de líderes, eles já estarem olhando os líderes em potencial já para colocá-los em treinamento. Para quando vêm esses desafios, igual a gente tem agora no começo do ano, ano da promessa. Que Deus! Já ter pessoas já capacitadas para estar cuidando dessas pessoas. Sim. Esses dias para trás eu estava pregando uma igreja, uma lagoinha, não em Belo Horizonte, mas em outro estado. Eu estava compartilhando com os irmãos a respeito dessa abertura que a igreja deve ter na visão, de abrir a sua casa e contando um pouco até da minha experiência de anos e anos atrás, da minha mãe e a minha irmã liderando, eu não era cristão, quanto isso me alcançou e de alguma forma o Espírito Santo me convenceu da justiça, do pecado, do juízo. Houve uma conversão, porque a visão é para toda a igreja, é para todos os salvos, é para todos aqueles que foram encontrados no caminho. Às vezes não como líder, mas como anfitrião, como alguém que vai servir, vai ser um evangelista dentro do GC, vai levar, tem uma facilidade muito grande de levar pessoas. E o nosso desafio, meu, seu, de todos aqueles que lideram, é fazer com que as pessoas tenham, ou vejam o quão importante é se colocar à disposição de Deus, seja por meio da sua casa. Às vezes a gente tem líderes em formação, como você disse, mas às vezes faltam casas, faltam pessoas para dizer assim, eu quero trazer Jesus para dentro da minha casa, e isso é muito importante. Você hoje lidera líderes, você é um superintendente. E na visão, a gente sabe que existe uma linha de equilíbrio que faz com que o líder permaneça de forma saudável, mesmo diante dos desafios. Há um tempo atrás eu fiz uma pesquisa, antes, já tem alguns anos, de que um GC que não é um GC saudável, ele durava uma média de um ano e meio, máximo dois anos. Nós temos experiências de pessoas que lideram GC há 30, 40 anos, há 15 anos, há 10 anos, e com o mesmo pique. Como tem sido a sua experiência de gerar nesses líderes, que já são líderes em potencial, líderes que lideram com excelência, a permanecer firme no propósito? Sim, porque os desafios virão. A gente tenta capacitá-los, conversá-los, orientá-los de uma forma que eles estejam preparados para os desafios que estão por vir. Porque, na verdade, nem tudo são flores também. A gente sabe que Deus está ali, que o Espírito Santo está ali, mas tudo vai depender da busca do líder, o quanto ele está buscando no Senhor, essa direção. Porque, enquanto eu acho que ele achar que é ele que está fazendo alguma coisa, lá na frente ele pode vir com esse processo, ele pode vir a se deparar com um desafio muito grande, e ver que não é capaz daquilo. E a gente tem esse trabalho todo de preparação, né? Você falou aí, às vezes, de IGC não saudável, já tive experiência também recente com o IGC, que terminou, infelizmente, a gente ia, a gente trabalhou com os anfitriões, mas, infelizmente, o anfitrião e a esposa teve que se separar. A gente sabe os motivos deles lá, particulares, mas é uma experiência, assim, que não é tranquila, que a gente acha, assim, nossa, será que o Niquê que eu falei? É, mas se não fosse, talvez, o IGC, essa experiência teria sido muito mais traumática, né? Que, querendo ou não, eles foram assistidos, enfim, cada um tem seus desafios na família. O que nós precisamos entender é os benefícios que seja quem lidera, quem participa, quem é acompanhado, quem está sendo formado, os benefícios que esse trabalho de pequenos grupos, ele gera na família, na sociedade, né? Eu preguei, esses dias, uma mensagem com o tema, quando a igreja perde o seu papel. E preguei aquele texto de ser sal e luz do mundo, né? Sal da terra, luz do mundo. E eu dizendo, assim, olha, o que seria do mundo se não fosse a igreja? E a gente sabe que igreja não é parede, não é estrutura, somos nós, nós somos a igreja. Se perdermos o temor, os princípios, né? E como você disse muito bem, o segredo é o relacionamento com Deus, a saúde da visão. Na verdade, a saúde do cristão, ela é a temperatura, como você mede isso, é o relacionamento com Deus, é a busca ao Senhor. Todas as vezes que eu busco o Senhor, todos os dias que eu tenho ali, eu saio dali muito mais motivado em liderar, né? Eu saio dali querendo multiplicar a GC, eu saio dali querendo pregar o Evangelho, seja para onde a gente passar, na padaria, no posto de gasolina, porque é a temperatura, né? Quanto mais o coração é aquecido, mais a gente quer liderar. E é isso que a gente vê cada dia, né? Em cada lição que é ministrada, em cada casa que a gente vai, as coisas, o Deus fluindo, assim, de uma forma tão natural. No mês de dezembro, nós começamos a implantação de um GC, a mãe estava com o filho, com o filho desviado da igreja, de um menino muito bom, muito bom, eu tinha conversado com ele um tempo atrás, no outro GC, fiquei assim, maravilhado com as coisas que o menino dizia a respeito de, a respeito de, da igreja, da Bíblia, sabe? Mas aí, o que que aconteceu? Esse menino, adolescente, jovem, né? Desviou, aí nós levantamos um clamor nesse dia do GC com a família, oramos, ela expôs a situação para nós, nós conversamos com ela, se ela confiava no Senhor, no trabalho do Senhor, e pela honra e glória do Senhor, semana retrasada, o filho dela estava lá na igreja, reconciliando, voltando para os caminhos do Senhor, a família toda lá, o marido não é de muito ir à igreja, mas estava lá, está indo todos os domingos, a gente vê que é um trabalho lindo, é importantíssimo. É, porque é a semente semanal, né? A gente planta e a família está ali orando, nos pedidos de oração, o trabalho de pequeno grupo é muito completo, você tem oração, o povo ora, enfim, Deus se move. É exatamente isso que nós queremos inspirar você. Estou aqui com o Pastor Ciro, que de alguma forma nos inspira nesse programa de hoje, a continuar. Ele que cuida, ele que lidera, ele que foi cuidado, eu também me converti há 17 anos atrás dentro de um GC, e a minha vida foi completamente mudada. Então, quando a gente fala de pequeno grupo, nós estamos falando de coisas que nós experimentamos. Se você, seja de Lagoinha ou não, você precisa ser mentoreado, cuidado, e eu tenho certeza que vai impactar a sua vida também. Então, nós vamos ficando por aqui com esse bate-papo maravilhoso. Obrigado, Pastor Ciro. Sempre bem-vindo aqui no programa. Que Deus te abençoe. Chegou esse momento tão especial da gente compartilhar da mensagem, que será compartilhada em todos os GCs espalhados ao redor do mundo, mais de 5 mil GCs espalhados, e a gente quer tanto que você seja abençoado, seja aqui através do programa, seja você que vai ouvir dentro de um GC, seja você que vai compartilhar essa mensagem dentro de um GC, e hoje com essa lição maravilhosa, que é sobre as adversidades cotidianas. O texto base dessa lição de hoje é Atos capítulo 5, do verso 27 ao verso 42. A Bíblia diz assim, olha, Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao Sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse, Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam, É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo num madeiro. Deus o exaltou, colocando a sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no Sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse, Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas reivindicando ser alguém e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recensoamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, nesse caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-os. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixassem sair em liberdade. Os apóstolos saíram do Sinédio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa. Não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Irmãos, esse texto é muito forte. Nós temos esse privilégio de compartilhar nos nossos GCs dessa semana. E é uma bênção. Na verdade, você sabe que a igreja do primeiro século, a igreja de Atos, era uma igreja cheia do Espírito Santo e, consequentemente, os seus apóstolos. Pedro, João, no Sinédrio, pregando o Evangelho e sendo confrontados, eles sabiam que morrer pelo nome de Jesus era a maior alegria e privilégio que um cristão poderia ter. Fato é que eles não tinham argumentos suficientes para acabar com a vida de um homem, de alguém que servia ao Senhor. Cabe uma discussão nessa lição que eu acho interessante você jogar em todo o grupo. Qual posição você toma diante das adversidades e perseguições por causa do Evangelho? Irmãos, é interessante sobre esse tema, as adversidades cotidianas. Eu acho que é algo que a gente pode trazer dentro do GC. É que hoje nós somos perseguidos, enquanto cristãos, por vários motivos. Mas talvez o menor motivo que nós somos perseguidos é por causa do Evangelho. Você é perseguido porque você não pagou a conta da padaria, você é perseguido porque você falou mal de alguém e ele ficou sabendo, você é perseguido porque talvez por algum motivo você caçou uma confusão com alguém, com uma outra pessoa, mexeu com a mulher de alguém, enfim, são tantos motivos que um ser humano é perseguido. Mas não é sobre essa perseguição que o texto bíblico está dizendo. Ele está falando sobre a perseguição por causa do nome de Jesus. Sabe o que é você viver uma vida digna, santa, uma vida regada de espiritualidade, não de religiosidade? E você ser perseguido pela sua postura de viver em prol ou a serviço do Evangelho? É essa perseguição que o texto está dizendo. E como você lida com ela? Como é que é esse negócio de você preferir agradar a Deus do que aos homens? Existe um contexto por meio do texto lido que é o seguinte. Os membros das seitas dos saduceus, tomados de inveja, agiram precipitadamente, perseguindo e levando os apóstolos à prisão. Os saduceus são um exemplo negativo em que podemos aprender com a precipitação, não traz bons resultados. Eles estavam diante de homens de Deus que proclamavam a verdade, mas a inveja fez com que submetessem os apóstolos à prisão. Diante dessa adversidade, muitos poderiam ter se desesperado e até esmorecido na fé, mas vemos uma postura diferente na vida dos apóstolos. Primeiro ponto de destaque é a ousadia. Ainda que os apóstolos tivessem sido expressamente ordenados a não proclamarem a mensagem, eles foram fiéis. Enfim, ousados. O primeiro ponto de destaque na vida dos apóstolos é a ousadia em pregar o Evangelho, em obedecer a Deus. Segundo ponto, em destaque que a lição nos apresenta, é o fato de que a obra de Deus é indestrutível. Mesmo ainda não sendo cristãos, o texto bíblico não relata se Gamaliel se converteu ao Senhor Jesus. Ele, um mestre da lei judaica, foi sensato em sua percepção e disse, se esse conselho ou se essa obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-lo, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Irmão, se ele era crente, não sei, mas que Deus usa qualquer tipo de pessoa, ele usa. Segundo ponto de destaque, que eu acho que cabe essa discussão dentro do GC. E o terceiro ponto, está na disposição triunfadora dos discípulos. Mesmo depois de ter recebido açoites e perseguições, eles não cessaram de ensinar e pregar Jesus. A Bíblia vai dizer que eles saíram dali regozijando, alegres, felizes, por terem sido machucados, perseguidos. Irmãos, isso é uma dádiva que só aqueles que entendem as bem-aventuranças, que os paradoxos de Deus, que o último é o primeiro, que o perseguido é o feliz, enfim, esses paradoxos que só o cristianismo explica, porque a matemática de Deus, ela é diferente da matemática do homem. Então, nós podemos chegar a algumas conclusões. O conhecimento das escrituras é uma necessidade na vida do cristão. Nela, encontramos toda a instrução que precisamos para todas as ocasiões da vida. Devemos ser perseverantes e não cessarmos de ensinar as grandezas do nosso Salvador. isso nós podemos aplicar. Porque se os apóstolos foram perseguidos e eles venceram, é porque eles conheciam a vontade do Senhor. E a forma de conhecer você, conhecendo a Bíblia, nosso desejo é que os nossos líderes, as pessoas que frequentam os nossos recesos, sejam conhecedores das escrituras. Pastor, como a gente pode aplicar isso? Primeiro, volte às escrituras, porque nela você vai ficar ainda mais apaixonado pelo Senhor e no meio das adversidades do cotidiano, você vai estar firme, cheio de ousadia, com o coração cheio de temor. Pode vir qualquer tipo de leão, pode vir qualquer tipo de perseguição e você não vai esmurecer. A sua fé é sólida, porque ela é enraizada por meio de um evangelho genuíno, que Cristo é o centro, não é uma mensagem motivacional, não. É o evangelho alcançando o teu coração e fortalecendo a tua fé. E no mais, diante das adversidades, fique firme, prossiga no conhecimento e temor ao Senhor. que essa lição possa ser compartilhada com muita graça por meio do seu líder ou de você, líder, que está me assistindo e você também que assistiu aqui o programa possa ser edificado. E é isso. Então, que você compartilhe com muita graça o teu poder de Deus no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Olha só, a gente do GC Ananideu tem um recadinho pra vocês. Eu amo o meu GC! Muitas coisas Deus tem feito através dos nossos GCs espalhados aí ao redor do mundo. São mais de 5 mil GCs espalhados e por meio desses vídeos de alguma forma você consegue ver e perceber o que Deus tem feito. E você sabia que o seu GC também pode participar aqui conosco? Basta você enviar um vídeo do seu GC ou postar nas suas redes sociais com a hashtag eu amo o meu GC e de alguma forma a gente quer ver o que Deus tem feito. E quem sabe o seu GC participar aqui do nosso programa Lagoinha GC. Grave esse vídeo. Olha toda turma, o pessoal do GC gravando e dizendo eu amo o meu GC, uma foto maravilhosa. Coloque a sua cidade e eu tenho certeza que vai inspirar e abençoar tanta gente. E o nosso Lagoinha GC vai ficando por aqui. Eu tenho certeza que abençoou você e vai continuar abençoando. Compartilhe desse programa. Já está aqui no YouTube. Você pode enviar o link. Você pode enviar para todos os líderes. Você pode assistir por meio da Rede Super. E eu tenho certeza que vai abençoar além de você muitas pessoas também. Vamos ficando por aqui. Vai o nosso abraço e sempre dizendo nós enquanto Igreja Batista da Lagoinha estamos aqui para servir você. Você que está aqui em Belo Horizonte ou você que está em qualquer lugar do mundo. Tá bom? Que Deus te abençoe e fica aí o nosso abraço. Até mais.